Juntos nós fazemos a diferença. A Proteste é a maior associação de consumidores da América Latina. Nós testamos produtos e serviços para verificar e comprovar sua qualidade, além de informar a melhor opção para o seu bolso. Nós atuamos para obter avanços na reivindicação dos seus direitos em busca de mais equilíbrio nas relações de consumo e também intermediamos solução de demandas. Foi pelo nosso esforço que airbags e frios ABS viraram itens obrigatórios em todos os carros do Brasil. Com o nosso trabalho trouxemos mais transparência, obrigando a inclusão e a divulgação do custo efetivo total para empréstimos e financiamentos. A partir do nosso olhar atento, separamos os azeites extra virgens denunciando os não tão virgens. Somos mais de 250 mil associados unidos para construir um mundo mais justo, mais transparente, um mundo melhor. Nós somos a proteste, nossa voz impõe respeito.